Oi gente, gente linda, gente querida, bem-vindos a este vídeo, bem-vindos a mais essa receitinha aqui do nosso canal. A receita de hoje é de iogurte, iogurte de morango. Eu sei que eu já fiz aqui uma outra versão de iogurte de morango, mas não é igual a receita. Aquela versão lá é aquele iogurte tipo grego, assim, bem consistente, sabe? Increncíssimo e que fez e faz muito sucesso. E, claro, vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo, caso você queira assistir aquele vídeo também. Mas o de hoje é uma versão mais natural, mais natural ainda, mais fácil ainda e super delicioso, porque a gente sabe que é importante a gente consumir o iogurte diariamente. E aquele comercializado não é tão saudável, é cheio de conservantes e corantes e coisa e tal e acho que sabe que não faz muito bem para a saúde. Nada melhor do que fazer um iogurte caseiro, até porque é mais gostoso, tem menos acidez. Então, esse iogurte aqui eu te garanto que vale a pena. Então, convido a você assistir o vídeo bem-vindos. Para fazer iogurte não tem segredo. Você vai precisar de apenas dois ingredientes. Leite, de preferência integral, e iogurte natural. Eu tenho aqui um potinho. O ideal é que a gente vá mexendo, porque ele não pode criar aquela natinha em cima dele. Então, a gente vai dar uma mexidinha, volta e meia. Essa mágica que acontece no iogurte é por causa do calor, é devido ao calor. Então, enquanto o leite vai aquecendo, você já nega o teu foro na potência máxima por uns 10 ou 15 minutos. Depois, no final desse processo, você vai perceber o porquê disso. A temperatura certa do leite é o seguinte, não pode ferver. Então, você põe o dedinho dentro do leite e conta até 10. Né? Essa é a temperatura, que seria em torno de 40 graus. Eu fazia o seguinte, até pouco tempo atrás, eu colocava, eu despejava aqui dentro do leite o iogurte natural e pronto. Mas aí eu descobri que fica bem mais gostoso quando te dá, tipo, um choque térmico. Então, ao invés de você pôr o iogurte aqui dentro, você pega o leite que está aqui e coloca no iogurte que está em temperatura ambiente. Bom, aí a gente mistura bem aqui o iogurte natural com esse leite. E agora sim, a gente põe o iogurte aqui dentro, ó, devagarzinho, ó. Vamos despejar aqui. De preferência, eu gosto de uma baciazinha assim tipo de vidro, sabe? Eu gosto mais assim. Eu vou enrolar no plástico filme. Vou enrolar aqui. Assim, ó. Agora vou desligar o forno e vou deixar dentro do forno por 8 a 12 horas. Bom, daí você desliga o forno, põe dentro do forno, fecha e deixa aí por 8 a 12 horas. Gente, está aqui o nosso iogurte natural. Quanto mais a gente mexe, ele fica mais ralinho, né? Senão ele estava bem mais grosso, mas eu mexi. O que eu vou fazer agora? Bom, eu vou pegar e vou guardar um pouquinho num copinho. Num copinho desses de requeijão, sabe? Eu vou guardar num copinho desses. Porque aí, quando eu quero fazer mais iogurte, eu uso esse aqui. Eu não preciso comprar mais iogurte natural para fazer. Eu guardo um copinho assim na geladeira. E aí, eu utilizo ele para fazer mais iogurte. Certo? Vou guardar esse aqui. Na geladeira, tampadinho, bonitinho. O restante desse iogurte aqui natural, o que eu vou fazer? Eu vou bater no liquidificador com alguma fruta. No meu caso aqui, eu vou bater com morangos. Então, vamos pôr no liquidificador. Vou tirar esse aqui. Tenho aqui um pouco de morangos orgânicos da nossa hortinha mesmo. Não são tão bonitos, né? Mas o importante é que é natural. Aí, eu vou pôr morangos aqui dentro, quantos eu quiser. E vamos adoçar com o que a gente quer também. Pode adoçar com açúcar, com adoçante. Eu tenho aqui um leite condensado caseiro, diet. Então, eu vou colocar esse leite condensado aqui dentro. E a gente põe quanto a gente quer. É uma coisa muito pessoal. Muito, né? Cada um vê quanto doce que quer. Aqui eu coloquei aproximadamente 300 gramas de leite condensado. Você põe quanto você quer. Então, se você gosta com bastante morango, você põe bastante morango, tá? E se você gosta com menos morango, eu põe menos morango. Ou põe quanto você tem na sua casa. Bom, tá aqui. Vamos pôr num copinho. Olha que delícia. Olha que delícia. Super natural. Sem corantes, sem nada. Já tomei um monte. Amanhã as meninas vão se divertir. E aí, gente? Gostaram dessa receitinha? Não falei que era fácil? Que era delicioso? Que era bem legal a receita? Gostou dela? Mas eu quero saber a tua opinião. Diz aí se você gostou da receita. Que tipo de receita que você gosta de ver por aqui. Se você não é esse tipo, inscreva-se no canal. E não deixe assim de fotografar. Se você fizer essa receita ou outra receita do meu canal, fotografa e posta no teu Instagram. E marca a camisinha lá, né? Eu quero ir lá dar um joinha pra você, um tiro pra você. Você me curta aqui e eu curto você lá. O que você acha? É uma troca justa, né, gente? Uma troca bem justa. Você me curta aqui no YouTube e eu vou lá e sigo você e curto você. Ok? Então, é isso aí, minha gente. Obrigada por ter assistido esse vídeo. Super beijo. E até a próxima receitinha. Tchau, tchau.